Atenção pessoal motorista da BR452, próximo do clube 286 Na ponte Corco Dantas Tem um buraco enorme aqui na ponte Então eu estou sinalizando aqui, tá? Umas coisas que eu achei aqui na estrada Vou tomar cuidado aí, tá? Aqui está se fazendo sentido, era achar perdiz Tá ok? Então lembrando aí, BR452, clube 286 No início da ponte do Corco Dantas Sentido Araxá, perdiz